Está provado, Sr. Presidente, que a droga e o álcool são forças motriz da violência. Muitos homens e mulheres afirmam que cometeram atos violentos após consumo destas substâncias. Pesquisas, como todos nós temos conhecimento, senador Randolph, informam que o ritmo de crescimento da violência está significativamente se elevando em todo o território nacional. Dados fornecidos por pesquisa do próprio Ministério da Justiça dão o exemplo de como a violência vem aumentando em todas as regiões brasileiras, senador Bário Maes. Temos estados no Brasil, senador João Pedro, temos estados no Brasil que a violência cresceu de 367% nos últimos 10 anos. Veja a preocupação que esses dados causam a todos nós. Estados no Brasil que a violência cresceu 367% nos últimos 10 anos. Estados como o Piauí, senador Hélito Dias. Estados como o Ceará. Estados como a minha própria Paraíba. Tiveram aumento de violência expressível e ostentam índices de crescimentos elevados, mais que duplicando o número relativo ao ano de 1998. Senador Dornelis, como V. Exª conhece de perto esta situação, como de fato os dados muito nos preocupam. Não só esta casa, como também a própria população brasileira e o próprio sistema de segurança nacional. No meu estado, a Paraíba, a violência está chegando a níveis alarmantes, que não é também diferente, como citei, de alguns dos outros estados do Brasil. A violência, todos os dias somos assolados com notícias de crimes de todas as espécies, inclusive dos crimes hediondos. A violência a bens materiais, como furto de carros, depredação ao patrimônio público, entre outros tantos atos, chega agora a raios imprescindível. Bombas estouram, caixas eletrônicos, como é do conhecimento de todos nós, publicado na própria imprensa nacional. Repito, senador Welto Dias, senador Ciro, enfim, todos que estão nos assistindo. Aqui e acolá, danificando os estabelecimentos onde até se encontram. Mercados, postos de gasolina, farmácias, tudo pelos ares de uma hora para outra em decorrência das próprias...